Trabalhando na Dubao Paiva, eu gostaria de saber com você, Alberes, qual foi a sua expectativa com relação ao evento que você leva de aprendizado para sua vida profissional e pessoal? Quero dizer que fiquei bem surpreso pelo corpo de apresentadores muito bem satisfatório e trouxeram várias novidades nesse mundo. A gente viu que o serviço, ele sempre tem que estar em atualização. Então, para você ter um bom atendimento, você tem que estar em crescente atualização no mundo atual. O que mais chamou a sua atenção no evento como um todo? A presença do professor D'Artagnan, que ele abordou vários pontos da evolução, desde o princípio da indústria até os nossos dias atuais. Então, isso aí foi muito importante, nos trouxe um grande esclarecimento.